O Balanço Geral começa esse PG de sexta, que pra mim é histórico. Você lembra que eu sempre falei que eu sonho um dia falar isso? É histórico hoje! Sobe o som, Gabigol! Eu quero esse take. Take? O que fala? Corta esse take pra mim que eu vou postar na minha rede social. A gente começa o Balanço Geral dessa sexta-feira com a notícia que foi muito esperada pelo mundo. A OMS, Organização Mundial de Saúde, declarou na manhã de hoje que a Covid-19 não é mais uma emergência global. Põe palma aí, gente! Vem cá, Lamonier! Vem cá, Lamonier! Lamonier vem até de terno hoje aqui, Jarela. Você sabia que ia ter isso, Lamonier? Lamonier tá de terno aqui, ó! Dizem o povo de ver de terno aqui! Vamos comemorar! Não! Graças a Deus! Na prática, a doença deixa de ser considerada um risco mundial, né? Ou seja, a instituição declarou o fim da pandemia. Graças a Deus! Já estava tudo normal, não estava, Jairão? Na aeroportos, nos portos, nas rodoviárias, estava todo mundo sem máscara já. Povo já imunizado. Aí, uns é contra. Eu sou contra vacina. É. Avião, não. Negócio de máscara. Mas, Jairão, a máscara vai fazer parte da nossa vida, sabia? É que as pessoas que conversam salivando na gente, é bom ter a máscara. É, a máscara... Dependendo de onde você está trabalhando, né? O tipo de coisa que você está fazendo, é bom ter a máscara. Mas, para efeito de pandemia, não tem isso mais não. No Brasil, a Covid-19 deixou de ser uma emergência em saúde pública em maio de 2022. Sobretudo, por causa do avanço da vacinação e redução do número de mortos, né? Hospitalizados e infectados. A gente brincou aqui, comemorando isso. Mas é importante dizer que, mais uma vez, da nossa angústia e tristeza, por termos perdido tanta gente por causa desse coronavírus. Perdi muitos amigos. Muita gente preciosa. A gente agora está no novo estágio, né? Vamos tocar a vida para frente. Como diz o diretor de jornalismo aqui, toca o barco. Toca o barco. Coloca aplauso aí que acabou a pandemia. Nosso Deus! Eu estava... Eu fiquei aqui... Eu não sei, foram uns dois anos praticamente, né? Tipo assim, mais uma morte registrada. Mais um não sei o quê, não sei o quê. Aí, chegou vacina, segunda dose. Agora, não tem mais isso. Não tem mais isso. Graças a Deus! Que abertura que eu esperei, viu? Que disso? O arco 5 do 5 de 2023, a OMS declarou fim da pandemia. Tchau, obrigado! Tchau, tchau!